Chegando aqui na Bom Senso, a melhor solução em utensílios domésticos e equipamentos comerciais. Dá uma olhada, gente. Facas de todos os tamanhos e modelos, do jeitinho que você precisar, você vai encontrar aqui na Bom Senso. Tem também conchas de todos os tamanhos e modelos, colheres de arroz e feijão, de tudo que você quiser, escomadeiras e isso é pra você que tem estabelecimento comercial e pra você que é dona de casa também, né, Maxime? Exatamente. E o melhor disso tudo, gente, promoção. Aqui na Bom Senso sempre tem promoção e preço justo. Olha só, isso aqui são talheres e tá na promoção, né? Exatamente, Luciana, tudo na promoção. Grande saudão de talheres das melhores marcas só pra você. Quais marcas a gente tem aqui? Prinox, Tramontina, Golden Nox. Das melhores marcas pra você equipar o seu estabelecimento comercial ou a sua casa. Vamos falar o endereço? É, rua Antônio de Godói, 2709, esquina Alcapulente. Aqui no centro da cidade o telefone? 3353 0582. É isso aí, vem pra Bom Senso.